Fala, fiotes! Gosta de espada? Gosta de supapo? Gosta do quebra-pau mesmo? Gosta de teca, inclusive? Então, esse vídeo eu acredito que foi feito pra você. Eu sou o Kalil e bem-vindos ao meu canal. Hoje, galera, vamos testar pela primeira vez, né? Soul Calibur 6, cara. Eu não vou mentir pra vocês, já vou dizendo já de cara que eu não conheço a franquia. Nunca joguei nada dela, né? Eu posso definir ela assim, olhando pelos trailers que eu vi e tal. Que é um Tekken de espada, por isso que eu citei esse jogo no começo e tal. Mas enfim, tô muito ansioso, a galera tem falado muito bem. Vai, Kalil, testa, tal, tal. Bom, fiquei esperando. Hoje, meio-dia, saiu e eu quero conhecer o game com vocês. Já deixa o seu like aqui, mete a espada nesse botão pra dar aquela força no canal que vocês sabem que ajuda bastante, mano. E quem não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça meu conteúdo gostando, se inscreva. Aqui no canal, pra quem tá chegando agora, né? O canal ele é mais focado aí em Assassin's Creed, a franquia Assassin's Creed. Todavia, nós jogamos tudo que sai de novo e seja bom. Beleza? Bora lá? Vamos conhecer esse negócio? Bora. Então, vamos lá, galera. Como o jogo é japonês, cara, vamos dar uma olhada em opções. Se temos aqui... Temos, olha lá, ó. Alterar idioma. Vamos colocar japonês. Padrão, né? Eu acho que é mais imersivo. Só temos a opção rede disponível nessa beta, que é só batalhas ranqueadas. Olha lá, partida ranqueada. Então, aqui nós podemos escolher um personagem. E, mano, eu vou escolher ele. Olha, temos 16 negros pra escolher, pra testar. E eu vou de... Mano, vocês estão ligados, né? Temos até o Kyo Yoshimitsu como convidado do jogo. Mas, eu vou com outro convidado de peso, que é o Geralt. O Geraldão, mano. Quem que não conhece o maluco? Protagonista da franquia The Witcher. Então, vamos lá. Procurando adversário. E eu vou pular os loadings depois, na edição. Bom, achamos aqui um adversário. Que vai jogar com Tira. Eu não conheço ninguém da franquia, né? Que eu não tô falando pra vocês. Então, beleza. Vamos lá. Parece ser muito legal, mano. Parece ser muito legal. Essa franquia, ela é muito conhecida, cara. Por como eu falei. Ela parece o Tekken, né? Só que com espadas. E sempre traz convidados aí pro jogo. Personagens de outro games, né? Opa! Mano! Da hora! Olha lá, velho. Ele solta as magias do jogo. Puta, não sei o que eu fiz aqui. Caraca! O ruim! Ai! Caramba, velho. Sai, 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 sai. Ah, moleque! Começamos bem. O ruim, galera, dessas demos de luta, né? Ranqueada. Que não tem como a gente testar. Aí. Aí, ó. Você não tem como testar. Ai, caramba. Eu não sei o que... Ah! Mano, olha isso! Um dos gatilhos, né? O L2. Se você apertar ele, ele faz aquela sequência, meu. Ele, né? Fica tudo lento e tal. E você pode dar um golpe. Igual o Tekken. Tekken tem isso também. Cara! Que apelação! O Geraldão é muito bom, velho. Muito bom. Ai, caramba. E são rounds de três batalhas, né? São lutas de três rounds. Nossa, velho. Hoje eu tô um lixo. Olha lá, ó. Aí, ó. Aí quem acerta o golpe primeiro pode continuar com o combo. Olha lá, ó. Dei de novo. Aí, ó. Olha lá. Ela conseguiu me acertar primeiro. Que isso, cara? Me mordeu. Velho! Como... Ai, caramba. Putz! Ela me pegou no máximo dela. Caraca, velho. Caraca. Galera, é muito legal. É muito legal, cara. O jogo é muito legal. Eu nunca joguei nenhum jogo dessa franquia. Olha lá. Tem o replay, que nem o Tekken de novo. Vamos lá. Batalha 4. Ah, beleza, ó. Pra defender tem que apertar o X, não é pra trás. Ai, caramba, mano. Sai, menina. Pegou? Yes! Peguei o máximo também. Puta merda, mano. Que louco. O máximo, galera... Ai. Tomei. O máximo, galera, é apertar pra frente e R2. Quando aquela barra ali, verdinha, tá lotada, pelo que deu pra perceber. Vai, 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 vai. Peguei. Não sei o que é isso, mas não serviu de nada. Uou! Vai, 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 vai. Ela de novo, cara. Eu tenho que achar um outro ataque pra dar nessa sequência, que fique mais rápido, tá ligado? Ó, o outro bot... Puta, de novo, cara. Vai, vai, vai. Putz. Ai. Ai. Ai, minha vida. Vai, vai. Uuuuhu. Uhuhu. 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 Nossa, moleque. Caramba, velho. Que tenso, que tenso. Divertidíssimo. Divertidíssimo. Cara, que legal, que legal. Gostei. E aí, o que vocês acharam? Ah, mano. Olha aí. Revanche. Ah, o adversário pode escolher revanche. É tipo o melhor de três, então, os rankings. Igual Street Fighter. Igualzinho. Então, vamos lá. Vamos lá de novo. Mano, que da hora. Beleza. Beleza. Vamos lá. Caramba, menina. Deixa eu te bater. Ai. Porra, mano. Morri. Sai. Nossa, sem chance. É, eu acho que ela já pegou o meu estilo de jogo, já. Sai. Isso. Toma. Uhuhu. Que isso. Nossa, eu joguei pro outro lado a magia. Boa. Uou. Maluco. Quebrou a guarda dela. Lembrando, galera, que tudo que é loading, eu tô tentando pular, beleza? Pra ficar mais dinâmico o vídeo pra vocês aí. Vai. Ai. Uh. Meu Deus, cara. Que apela... Ai. Putz. Toma. Aí. Se vencer mais essa, já era. Olha, cara. Ele usa o Igni. Todos os golpes, eu acho que, do jogo original, né? Ele deve ter... Tem cara lá. Prendeu ela. Vocês viram? Cara, o Geraldão tá apelando. Olha lá, ó. Viram? Igual no Game... Ai, mano. Droga. Igual no Game The Witcher, cara. Prende o inimigo no chão. Isso é muito massa. Toma. Sequência, 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 sequência. Não adianta, velho. Ela me pega primeiro. Máximo. Máximo. Uh. Uh. Máluco. Máluco. Esmagador. Esmagador. Galera, Geraldão nesse jogo é do baralho. Caramba. Flau. Sem chance. Sem chance. Muito bom. Muito bom. Cara, divertidíssimo. Aí a gente volta lá pra buscar outro oponente na rede, tá ligado? E agora, galera, eu peguei um outro personagem que eu acredito ser aí o personagem principal, tá? Eu pulei o loading. Aí, ó. Esse maluco aí, ó. Que parece o Samanuski. É Mitsurugi, Mitsurugi, sei lá. O louco! Dei um golpe igual do Raul Maru, do Samurai Showdown, vocês viram? Ai, caramba. Com o tamanho da espada do maluco. Ah lá, vai, vai. Sequência, sequência, sequência. Peguei. De novo. Beleza. Nossa senhora! Máximo, máximo. Uau! Caraca! Maluco! Eliminador de nego de ranking, esse carinha, velho. Muito bom, muito bom. Mitsurugi, Mitsurugi. Muito bom, muito bom. Eu vou chamar ele de Samanuski. Mais acostumado. Cara, olha que da hora. Eu já tirei a armadura, né? O peitoral do Siegfried aí. Será que tira mais? Não deu. De novo, tentar. Putz. Ai, minha vida. Já era. Máximo, máximo. Pegou? Ah, não é máximo. Que droga. O que eu fiz? Nem sei. Agora é. Meu Deus, cara. Meu Deus. Galera. Da hora esse samurai. Muito louco. É, tira assim, olha lá. O cara tá sem o ombro, né? A ombreira. Toma. 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 Ai. Beleza, mano. Beleza, mano. Beleza. Olha, se eu puder indicar, galera. Não vou falar pra vocês comprarem, porque tá salgadinho o preço dele, mas pelo menos essa beta, galera, pra vocês terem uma ideia. Ai. Pelo menos a beta, baixa que tá de graça na PSN, mano. E olha, vai te dar bons momentos de diversão, porque até o momento eu não achei nada que desabone o game. Ai, caramba. Caraca. Sem chance. E jogo de luta, galera, é legal a gente focar em um personagem só. Vai, vai, vai. Nossa. De novo, de novo. Tomei, mano. Por exemplo, se comprar o game, né? Focar em um único personagem, velho. Street Fighter é assim, né? Vai, máximo. Pegou, pegou, mano. Pegou. Ó, pode ver. O cara já tirou minha peitoral. Tirou os braceletes, né? Tô apanhando pra caramba, velho. Já era. Se pegar, matou. 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 Louco, louco, louco. Olha, eu vou ser sincero, galera. Eu tô me arrependendo de nunca ter jogado a franquia, velho. Que bagulho foda. Ah, mano. Mano, quando eu dou essa sumonada aí de energia, o cara fica sem defesa. Eu acho que é isso, né? Puta, mais um eu mato ele. Aí, cara. Beleza. Tem mais um round. Ó, não é só espadada que tem, não. Tem chutes também. Caraca, velho. Puta merda. Que virada, mano. Droga. Droga. Ai. Olha só, cara. Eu tô sem armadura nenhuma. Ai. Puta, eu vou perder. Eu não acredito, velho. Ai, não, não, não. Ai, não, cara. Não. Olha lá, mano. Fiquei pelado. Caramba, mano. Vamos revanche. Vamos pegar revanche. Meu Deus. Cara lá. Deixou eu peladão. Meu Deus. Vamos pra revanche. Começamos bem, né? Ai. Mano, acho que o cara também já pegou o meu... Olha aí, cara. Sai. Ô, demônio. Sai pra lá. Puta merda. Alarmo, ele me jogou fora ainda. Não bastou o perfect e me mandou pra fora da arena. Caraca. Vai, vamos lá, vamos lá. Deu, 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 deu. Boa, boa, boa. E você vai pegando o jeito do jogo, tá ligado? Vai, 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 vai. Puta merda. Vou dar perfect e desgraçado também. Ah, não. Aí, mano. Vai vencendo. Puts, cara. Por uma espadadinha. Espadadinha é foda. Por uma espadada. Que a gente não dá perfect também. Vingança, tá ligado? Ai, caramba. Toma. Puta merda. Sai, cara. Não. Não vai ganhar, não. Pega, 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 pega. Vai, mano. Vai, 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 vai. Aê. Aê. Show. Mais uma a gente ganha. Ó. Peguei. Vocês viram que massa fazer isso? Que nem no Tekken, tá ligado? O cara dá o ataque, mas você dá uma giradinha nele. Dá uma giradinha no seu personagem, né? E aí não pega, obviamente, o golpe do cara e você pode emendar. Ai. Exatamente o que ele fez agora. Meu Deus. Toma. Não pega, mano. Pegou, 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 pegou. Essa é nossa, galera. Beleza. E aí, cara? O que vocês estão achando? Meu Deus. Vocês estão vendo minha hipocação, né, meu? Pô, que jogo da hora, velho. Que jogo da hora. Que jogo da hora. Galera, ó. Aqui eu peguei o Yoshimitsu, que é o outro convidado do jogo, né? Ele é do Tekken. Vamos ver qual é que é. Ó, e os comandos, galera, pelo jeito, são todos parecidos, tá ligado? Então não é difícil você aprender a jogar. Toma. Mano, o cara tá com o Geraldão, né, velho? Então... Sai. Que droga, mano. O Yoshimitsu, ele tá em casa, né, mano? É o mesmo produtor, é o mesmo estilo de jogo. Tá em casa. Ó. É, hein. Esqueci, mano. Ele fica tonto quando ele faz isso. Toma. Toma. Boa. Porra, mano. Beleza. O cara é viciadão no Gerald, mano. Galera, se der certo, eu acho que eu vou fazer até uma live disso aqui mais tarde. O que vocês acham? Ai, caramba. Máximo. Pegou? Não? Que droga. Então, eu acho que eu vou fazer uma live disso aqui, cara. O ruim da live desse tipo de game, cara, que é só ranking, é que demora, né, pra aparecer oponente. Isso ferra o tempo da live. Mas eu vou pensar. Mano, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Sai. Nossa. Fui nadar, mano. Mano, não pega. Por que que é isso? Ai. Putz, que sorte. Vai, 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 vai. Ó, ele tentando me prender. Ai, mano. Ai. Ai, beleza, beleza. Agora o último. Ó, vocês viram a esquiva? Pega, mano. Pega uma, mano. Caramba. Uma curiosidade legal do Yoshimitsu é que em cada game, até mesmo da própria franquia Tekken, né, em cada jogo ele tem uma armadura diferente, velho. É bem legal. Não sei dizer qual é a minha preferida. Ai, caramba. Porra, mano. Putz. Nem eu vi como eu ganhei essa aqui, velho. Da hora. Bom, galera. Vamos pra uma última luta aqui, beleza? Acho que já deu pra gente ver como é que é o jogo. Vamos pra uma última agora. Eu pulei o loading de novo. Ó, o cara parece que saiu do Diablo 3, tá ligado? E tem nome de anjo mesmo, Sazalamel. Tipo, parece, né, o nome dele. Caramba. Eu sou o negro, de roupa preta. Porra, que isso, mano? Porra. Caraca. Meu Deus. Nem vi de onde veio o trem, mano. Que atropelada. O cara usa uma foice, né? Tipo, uma foice. Olha lá, mano. Ele te puxa. Porra, mano. Toma. Ah, e aí? Tá curtindo? Bestão. Caramba. Caramba, o personagem é bom. Caramba, o personagem é muito bom, velho. Toma. Ai. Gira, 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 gira. Gira. Caramba, o cara não dá tempo. Essa senhora, velho. Puta, peguei. Cara, que louco. Ele para o tempo, velho. Que da hora. Puta, ainda quer ver perder ainda. Aí. Cara, que golpe o máximo, né? O Critical Art e tal. Da hora. Se ganharmos essa aqui, o round é nosso. O round não, né? A luta é nossa. Aí, ó. Já percebi que o segredo é ficar girando na tela, tá ligado? Aí, ele também, ó. Não vai pegar. Tá longe, fio. Uou! Como que eu fiz isso? Ó, já tirei a peitoral dele. Mano, esse golpe que ele dá, que puxa você, é muita apelação. Toma. Uau! Vai, 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 vai. Aí, mano. Galera, eu gostei desse cara, velho. Gostei desse cara. Com certeza o maluco vai pedir revanche. Até porque é difícil achar o oponente, cara, na rede. Então, quando você acha uma, você tem que fazer de tudo pra lutar o máximo, tá ligado? Sai! E a variedade, né, de personagens pra gente poder treinar na beta A beta é bem legal, cara. Ó, hoje é dia 28. A beta... Caramba, cara, chato, mano. Puts! Ganhamos. É... A beta vai até dia 30, galera. Até dia 30. Então, tem aí mais dois dias aí pra vocês testar o game, cara. Eu confesso, é viciante? Peguei! Mas não fiz nada também. Não, não vai pegar. Toma. Galera, eu tô bom. Eu tô bom. Caramba, velho. Que massa. Ah, me pegou, mano. Cara, adorei esse... Critical Art aí, esse golpe máximo. Olha o tanto que come de vida, mano. Olha o dano que dá o bagulho. Provavelmente essa daqui, ele... É dele, cara. Aí, ó. Abraço. Fatality no Liu. Cara, olha como ele me destruiu. Tô sem armadura nenhuma, praticamente, da cintura pra cima. Ai, caramba. Toma. Boa, boa. Vai, dá certo, dá certo. Uh, de novo, de novo, de novo, de novo. Pegamos. Ah, não vai pegar. Tem que ser perto, meu. Sai. Agora pegou. E já era, mano. Já era. Chupa essa manguinha aí, negão. Pou. Olha isso. Flau. O destino é um fardo grande demais pra você. Eu acho que é isso que ele falou ali, né? Bom, galera. É isso aí, meu. Soul Calibur, cara. Eu não vou falar pra vocês que é compra certa agora, né? Até porque o game tá aí por 250 reais na versão base lá na PSN. E pra mim não dá, velho. É bem salgado. Mas pra quem quiser e tem condição, vale a pena que a diversão nascer, tá, velho? Isso porque a gente só... Isso porque testamos aí só quatro personagens, né? E eu já achei do baralho. Que jogo divertido, cara. Que jogo divertido. Quando ficar mais baratinho, eu vou comprar assim, meu. Eu vou comprar. Indico vocês a fazer o mesmo. É legal. Até porque, mano, hoje deve... O 5, se eu não me engano, o 5 deve tá bem barato hoje. Eu vou dar uma espiada. Terminando de editar o vídeo, eu vou dar uma espiada. Vai que a gente compra pra trazer pro canal, né? Vocês gostariam de ver? Gostaria de ter live disso e tal? Enfim. Ah, detalhe. No 5, tem até como personagem convidado aí o Ezio Alditore. Da nossa franquia favorita, velho. Assassin's Creed 2, né? Então, acho que vale a pena. Vou dar uma espiada. Galera, deixa aí sua opinião. Se vocês gostaram ou não. Se é divertido, se não é. Se é mais do mesmo. Vocês que já jogaram esse jogo, né? Eu, como minha primeira experiência, tá aprovado. Não se esqueçam que temos um grupo de WhatsApp no canal também. E vocês podem participar. Junte-se a nós. O pessoal de lá é bem divertido, bem receptivo, tá? Falam o dia inteiro. Sobre games, sobre diversos assuntos relacionados, né? A cultura geek. E se você curte isso também, bora lá. O link tá na descrição. Galera, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!